Os transtornos da saúde mental, estresse, ansiedade, depressão, são fatores de risco independentes da doença cardiovascular. Então quem tem, tem o risco aumentado de infartar e de ter um desfecho negativo. Eu acredito que essas conexões, quando a gente conversa sobre isso, isso é uma maneira de ressignificar como a medicina percebe que nós separamos em pedaços algo que está tudo ligado. Existem pesquisas mostrando que os pacientes que têm ansiedade, depressão, estresse, têm um risco aumentado de ter infarto. E existem pesquisas mostrando que pacientes que já infartaram têm maior grau de ansiedade e depressão. Todas as doenças crônicas que vem a ter com sono, elas caminham para uma coisa que é a mudança de comportamento. E o sistema nervoso alfônomo tem um link direto com a saúde mental. Então quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está realmente de bem com a vida, sem enganar ninguém, você estando bem mesmo de verdade, esse sistema nervoso em que diga. Então colocar a consciência naquilo que a gente controla, lembrar do que nós controlamos, é uma forma de diminuir o estresse. Que bom que você veio aqui ao canal Leandrana e assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje a gente vai falar de coração e saúde mental. Meus convidados são o doutor Túlio Sperbe, cardiologista, e doutor Frederico Porto, psiquiatra. Pois muito bem, saúde mental e coração. Quando o coração não vai mal, a cabeça não vai bem, a cabeça não vai bem, doutor Túlio? Exatamente, meu senhor Sperbe. A cabeça não está boa, o coração só. E uma das coisas que a gente mais fala, diz dentro da cardiologia, isso que a gente está falando não sou eu não, ela está nas diretrizes. Então se você pegar a diretriz da Sociedade Europeia de cardiologia, se você pegar a diretriz da Sociedade Americana de cardiologia, se você pegar a diretriz da Sociedade Brasileira de cardiologia, todas elas, antes de dizer que os transtornos da saúde mental, então estresse, ansiedade, depressão, são fatores de risco independentes para a doença cardiovascular. Então quem tem, tem o risco aumentado de infartar e de ter um desfecho negativo. E aí quando você falou que queria fazer essa live, a primeira coisa que veio para a cabeça foi esse cara, chamar o Fred, que o Fred sabe muito de saúde mental, e é o meu suporte. A gente nunca trabalha sozinho, né? Eu não tenho a menor pretensão de quando tratar um transtorno sério de saúde mental, mas eu posso contar com colegas de boa qualidade, como o doutor Frederico Porto, então por isso que eu te falei, o que você acha do Fred participar também, se eu toco de prontidão. Perfeito, doutor Fred, é um prazer. Doutor Frederico Porto, você concorda com isso que o doutor falou aqui? Se o coração vai mal, a cabeça vai mal, se a cabeça vai mal, o coração vai mal. O que é primeiro? O biscoito é fresquinho porque vem demais, ou vem demais porque é fresquinho? É isso mesmo. Eu concordo com tudo, tanto é que você fala de uma dor no coração, a dor da alma geralmente é uma dor no coração, a angústia você sente no coração. Então, eu acredito que essas conexões, quando a gente conversa sobre isso, isso é uma maneira de ressignificar com uma medicina, você percebe que nós separamos em pedaços algo que está tudo ligado. E uma dessas ligações, que nós talvez não conseguimos explicar tão detalhadamente, é a ligação do coração com o nosso cérebro. Como eu disse, é isso, as dores da alma você sente aqui. O paciente, aqui no meu consultório, fala assim, eu tenho uma angústia, eu até brinco que uns descobrem que aquele aperto no peito não é refluxo. Eu falo, não, isso é angústia, você sente aqui no meio. Essa brincadeira do que vem primeiro é uma coisa engraçada, porque na verdade é uma via de mão dupla, sabe? Existem pesquisas mostrando que os pacientes que têm ansiedade, depressão, estresse, têm um risco aumentado de ter infarto. E existem pesquisas mostrando que pacientes que já infartaram têm maior grau de ansiedade e depressão. Então, é uma via realmente de mão dupla. Vai e volta, igual você brincou aí, exatamente isso. Então, o estresse deve estar intimamente relacionado a isso, né? Tá, com certeza. Eu tenho vários pacientes, sabe aquele paciente assim que... Você fala, mas por que esse paciente infarto? Cara jovem, sem história de familiar, que tem um estudo de vida bom, se alimenta bem, faz exercício físico, e você fica assim, mas por que ele infartou? Geralmente, tem uma história por trás de algum transtorno de saúde mental. Seja um paciente por carólico, sabe aquele paciente que trabalha 15 horas, 10 horas do dia, aquele paciente que acha que o sono não é uma coisa importante, que dormir é perda de tempo, ou outro paciente que tem um quadro mais depressivo, mais fechado, e que na frente das câmeras, na frente de outras pessoas, é uma pessoa super normal, mas a hora que ele está por trás está chorando o tempo todo, está depressivo. As redes sociais fazem muito isso, né? Eu hoje estava falando sobre isso no meu site, como que as pessoas tentam aparecer ser uma coisa que às vezes não são na rede social. É sempre uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, uma pessoa saudável, uma pessoa de bons hábitos, e poucas pessoas são verdadeiras ao ponto de mostrar mesmo quem é a pessoa na rede social. E isso é um tipo de transtorno, né, Fred? Esse transtorno da imagem que a gente está sempre buscando, e com certeza a gente está relacionado com esses casos ocultos, né? De infarto e de doenças em casa, não tem a menor dúvida disso. E essa busca da perfeição da imagem, doutor, tem muito a ver, né? É, quando... A psiquiatria deve estar encontrando muito, né? Todas as vezes... Eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos num mundo hoje que a pessoa não entende, a pessoa já está bem. Ela quer mudar algo para melhorar 5%, ela pode piorar 50%. Então, isso que o Túlio falou é exemplo. Eu sou um indivíduo mais introvertido. É claro, no decorrer da minha vida, né, eu vou desenvolvendo outros traços de competência, me tornando um pouquinho mais extrovertido. Mas se você me obrigar a ser extrovertido o tempo todo, ou criar um tipo, né, um personagem, né, seja nas mídias sociais, ou se eu trabalho em uma empresa, eu sou um camarada mais introvertido, sou mandado para o departamento comercial, eu vou ter que fazer um esforço muito grande, ou seja, eu vou ficar muito mais estressado, porque aquilo vai contra a minha identidade. Isso não é nem só uma discussão, se eu vou ter uma atitude que é contra os meus princípios morais, éticos, mas é exatamente isso, ou seja, eu tenho que fazer um esforço para ser algo que não é a minha essência. Então, eu sempre falo que é um equilíbrio. Fiz até um post esse dia no meu rio. É um equilíbrio entre eu desenvolver outras habilidades, mantendo a minha essência, e, claro, para me adaptar ao mundo, mas também procurar lugar no mundo onde aqueles meus traços, eles são valorizados. Então, o que eu exemplo dele aqui agora? Se eu sou um camarada extrovertido, eu vou me dar melhor, provavelmente, no setor comercial. Se eu for introvertido, não. Então, é o que a escultura está dizendo. Todas as vezes que eu me esforço para ser algo que eu não sou, ou me vendo como um super-homem, um guru, né, como diz o meu pai, o guru é má companhia, e olha que muita gente acha que ele é guru. Não é isso? O pai, para quem não sabe, é o doutor Lair Ribeiro, que é um barato, inclusive. Exatamente. Então, essa ideia de vender uma perfeição que não existe, concordo com tudo, que isso adoece muita gente hoje em dia. Aliás, as doenças de hoje em dia, essa doença da imagem, né, de ter que ter uma imagem que às vezes não é a imagem que você realmente é, você tem que construir o corpo que está em evidência, que tem que ser aquele, você tem que ter o humor que a sociedade exige, que você tenha, você tem que ter os bens que caracterizam o poder, né, o carro, a casa, as posses, é tudo muito complicado e em algumas personalidades, tipo assim, os narcisistas devem ter mais dificuldade ainda, né? A gente vai trazendo ao longo do tempo, né, aquela questão toda da insatisfação, porque no fundo, no fundo, a pessoa está sofrendo, ela sabe que ela não é nada daquilo, que ela sofre com aquilo, e aí tem um link, né, porque, assim, o Fred falou um negócio que é verdade, a ciência não explica totalmente como que é esse link de doenças, né, da saúde mental, de transtornos da saúde mental com as doenças do coração. Mas, a gente tem dois sistemas nervosos, né, o sistema simpático e o parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo. O que é isso, Fred? Traduzindo para o leio e entender. O sistema nervoso autônomo é um sistema nervoso que você não consegue comandar. Ele é independente das suas vontades. E você tem uma chavinha que liga e uma chavinha que desliga. Quando essa chavinha que liga, que é o simpático, ela está ativada demais, o teu corpo, ele está o tempo todo em situação de estresse. É uma situação onde ele está preparado para lutar, ele está preparado para correr. Então, os seus lados sanguíneos, eles ficam mais contraídos, a tua pressão fica aumentada, você fica mais sacado, a frequência cardíaca fica maior. E você tem uma descarga contínua de adrenalina e outras substâncias da corrente sanguínea que podem prejudicar no longo prazo o teu coração. Então, quanto mais adrenalizado, quanto mais catecolaminérgico você tiver, maior o teu risco cardiovascular. E tem algumas pesquisas mostrando justamente que a saúde mental, principalmente o estresse, ele está inutilmente relacionado com isso. Esse excesso do sistema nervoso simpático se sobrepondo ao parisimpático. isso traz algumas consequências para o nosso corpo e uma dessas consequências é o aumento do risco cardiovascular. Então, tem algo ligado com isso, sabe? E o sistema nervoso autônomo ele tem um link direto com a saúde mental. Então, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está realmente de bem com a vida, sem enganar ninguém, você estando bem mesmo de verdade, esse sistema ele vive em equilíbrio, sabe? Oi, pessoal. Estou aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu cesteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Com enzima Q10, faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDACINHO que te dê desconto. Tu não pode perder essa. De jeito nenhum. Então, uma das formas de você, por isso que a gente fala dentro da prevenção cardio-pensolar, uma das formas de você evitar o desfixo cardio-pensolar é justamente sendo uma pessoa do bem, ser uma pessoa feliz, altamente espiritualizada. Isso tudo tem, já escuto, te mostrando benefícios no longo prazo. Então, acho isso bem legal de falar para a pessoa entender um pouco da história. porque hoje em dia, doutor Frederico, a depressão está batendo muito pesado, está muito forte. A gente tem ouvido queixas e visto pessoas e visto situações que a depressão está muito presente. Tem uma coisa no Instagram, uma alegria do Instagram, uma felicidade instagramável e uma realidade depressiva. a depressão já é a maior causa de perda de dias produtivos no mundo, porque a depressão, o camarada, ele não necessariamente falta o serviço, ele produz metade da capacidade dele e vai arrastando a vida. Isso que a gente está falando das mídias sociais, se você perceber bem, as pessoas, nós temos atores elevados ou a alta potência. Exemplo, você só tinha atores de Hollywood e tinha que fazer tipo, o camarada, por exemplo, tinha uma, ele não era casado, mas tinha que fazer de conta que ele era, para vender mais do bom pai, etc. Hoje, você falou isso, agora está em todo lugar, a pessoa tem que criar esse estereótipo. O Tui foi uma coisa muito importante do equilíbrio simpático para simpático, e eu queria contribuir o seguinte, mostrando a importância das relações humanas, que na minha, eu acredito que o tecido social, a pessoa não conhece o vizinho, está certo? que você percebe o poder disso quando você vai em uma cidade interior, eu também vou visitar minha mãe, você rever aquele tecido social da família e você volta mais saudável. Quando o Tui falou do sistema nervoso autônomo, o parasimpático que desliga o principal nervo e deixa uma vaga. E ele é um nervo que no ser humano ele tem um ramo que vem para a fasta. Nós, provavelmente, a maior ameaça a um ser humano era outro ser humano. Então, a gente tem um ramo do nosso vago que você olha para as pessoas para ver se elas não são ameaça. E duas coisas chamam a nossa atenção, os olhos e a voz. Então, o tom da voz e você olha para o olho das pessoas, você cria um neurônio espelho, você capta, você cria uma sincronização, é como se você soubesse o que o outro está pensando. Então, isso mostra exatamente como as relações sociais são tão importantes, como todo mundo está estressado, aquele estresse vai contaminando, entendeu? Eu olho para o outro, eu fico estressado também, eu olho. Então, vai espalhando. Somos um mundo de um grupo de estressados, um mundo de estressados. e o estresse interpassa todas as suas associações sociais. Eu tenho uma frase que me pega muito essa questão do estresse. O estresse é uma coisa inevitável. Eu acho que todo mundo que trabalha, todo mundo que tem algum tipo de responsabilidade, acaba tendo algum grau de estresse. a gente vive realmente o estresse no dia a dia. Agora, tem duas coisas que eu acho que são importantes e o Fred pode falar isso até melhor do que eu. A primeira coisa é como lidar com o estresse. Então, como você lida com o estresse, como você administra esse estresse, eu acho que é uma coisa muito importante porque é a forma que você tem hoje de prevenir, de evitar que isso te traga algum mal, que isso possa realmente te levar para um lado negativo da história. E a outra coisa é que existem os estresses que são realmente inevitáveis, os estresses do dia a dia que você não consegue evitar de forma alguma, mas tem muito estresse evitável, parece que a gente vai caçando o problema e esses estresses evitáveis, se a gente conseguir pelo menos ligar o botãozinho do F mesmo que o pessoal fala, evitar os estresses evitáveis, a gente já consegue se dar muito bem. Então, fugir de problema, evitar confusão, atrito desnecessário, eu acho que é uma coisa que pode melhorar muito a nossa saúde mental e a nossa saúde cardiovascular em consequência disso. Doutor Frederico, comente, por favor. Eu concordo com o Tudio, você tem que escolher as suas batalhas, você não tem como mudar todas. E isso que o Tudio falou, exatamente o problema que é... E uma das questões que a gente tem que exercitar a não ter é a preocupação. Porque o próprio nome disso, você se ocupa antes de acontecer. Então, quando a gente preocupa, a maioria das vezes nós temos a sensação que a gente não controla. Todas as vezes que você tem a sensação que você não controla algo, seu estresse piora. Então, me pergunte, o que eu faço? Eu falo, você tem que colocar a sua atenção naquilo que você tem controle. Você sempre tem que se lembrar disso. por exemplo, eu gosto, a pessoa fala assim, nossa, não sei, eu estou me tornando um pré-diabético. Por que você controla? Você controla os seus hábitos. E já não é fácil. Então, você foca naquilo que você controla. Porque não focar naquela parte da sua saúde que você não tem nenhum controle, que claro, pode acontecer com as coisas que você não tenha nenhum controle. é o simples fato de colocar a consciência onde você controla, isso diminui o estresse. Isso é evidenciado em estudos muito interessantes onde separam dois grupos com um som muito alto em cada sala e dão uma tarefa para as pessoas fazerem. E para um dos grupos ele entrega um controle que fala, por exemplo, você aqui abaixa o volume do som se incomodar muito. E o pesquisador pede assim, mas só abaixa em último caso. Conclusão, no final, ninguém abaixa o som. Mas quando você faz o exame de sangue para ver os hormônios do estresse, o cortisol, depois do experimento, quem estava com controle na mão, o grupo, eles tinham um hormônio de 40% abaixo do outro grupo que não tinha controle nenhum. Mesmo que não tenha usado. Então, colocar a consciência naquilo que a gente controla, lembrar do que nós controlamos, é uma forma de diminuir o estresse. Interessante isso, hein? Esse experimento, mesmo as pessoas que não tinham controle, só por saber que você podia controlar, você já, altera o seu comportamento, que loucura. Isso, por exemplo, em asilos, você dá uma opção de prato, você vai no hospital, você fala, você vai comer esse, mendua ou esse? No fundo, às vezes, não é tão diferente, mas é a sensação de escolha. Ou não, eu prefiro esse. Então, isso tem um efeito no bem-estar do indivíduo, porque ele tem a sensação que ele está escolhendo o que ele vai comer. Mas só tem duas opções, e às vezes muito parecidas, só troca a carne. A guarnição é a mesma, mas ele tem a sensação de escolha. Então, aquilo dá uma impressão que ele está controlando uma parte da vida dele. Então, isso vale para a gente tentar controlar o estresse da gente. eu gostei muito dessa colocação de escolher as batalhas. Exatamente. Onde é que você vai se meter? Em que briga? Que briga que você vai comprar? Porque brigar, você vai ter que brigar por alguma coisa, né? Pela vida diária, pelo trabalho, pelo seu lugar na empresa, pelo emprego, pelo equilíbrio das contas. Tudo hoje em dia expressa muito, né? E o Arthur falou muito bem. A mídia social te chama para mais briga que não vai resolver nada. Você começa a debater política com alguém que você nem conhece lá no Instagram. Fica... Você tem que parar fazendo o tempo que eu estou perdendo. Então, assim, você tem que parar, não vou mudar nada com essa conversa. Por que eu estou perdendo tempo com isso? Deixa eu cuidar daquilo que eu tenho algum controle. Mas acho que tem uma questão de amadurecimento também, né, Fred? Você tem que eu conto nas redes sociais, seis, sete anos. No início, cara, se alguém pisasse no meu carro, eu dava uma resposta para pensar, eu me estressava. Eu ia para Carol, cara, eu ficava nervoso o resto da noite, no dia seguinte, xingando. Hoje em dia, cara, não estou nem aí. Você é o que eu se bloqueio a pessoa. Estou melhor. Aprendi uma taxa para ter melhor. Eu dou uma resposta muito ruim para a pessoa, espero a fazer e aí eu bloqueio, porque ela não tem direito de retrucar. Aí é maravilhoso. Aí a pessoa fica brava para caramba e eu não estou nem aí. Não está acontecendo. Aqueles que mandam, também era assim, isso é da natureza humana também, né? Você vê 50 elogios e um falando mal aqui, porque chama atenção muito mais que 50 elogios. E tem uns que o tu deve ter que o cara manda no seu inbox. Eu não entendo, o cara perdeu e manda no meu inbox. Aí tem um que eu fiz assim, você me ama, né, rapaz? Ele mandou um beijinho para ele, rapaz, aqui no camarada, ele escreveu um texto, mas aí eu bloqueiei. Eu falei, você me ama, né? Porque ele mandava no meu inbox, você acredita? Ele printava uma coisa, xingava, ele mandava no meu inbox para não ter o que fazer. As pessoas são muito doidas. O Leandro Karnal me falou isso numa entrevista e eu fiquei muito impressionado. Ele odeia coentro. Então ele sempre compara essas coisas com o coentro. Ele diz, tem gente que me detesta. E aí a pessoa me lê, ele contando para mim. E escreve para mim que me detesta. Eu fico pensando, eu detesto coentro. Aí ele falando, eu não vou comer todo dia coentro para dizer, eu odeio coentro e como coentro. Eu odeio coentro. E é mais ou menos isso acontece com todo mundo. É impressionante. Comigo também, eu vejo as pessoas que entram na minha página para falar mal de mim para mim. para que que ela entra ali, né? No começo, eu ficava mortalmente atingida. Eu ficava triste mesmo, sabe? Eu me abalava. Hoje em dia, eu também saí de algumas redes, tipo o Twitter, eu acho muito tóxico. Eu entro só para dar uma olhada no que está acontecendo. Se tem alguma coisa muito grave acontecendo e tal. mas eu não participo mais. Sabe? Eu não opino. Porque aquilo estava me agoniando demais. Porque as pessoas me agonia mesmo. Eu sinto muito esquisitas, né? Mas eu gosto de brigar, não é verdade? Aqui é o que está acontecendo. Eu me lembro que o Facebook, eu não sei porquê, que as pessoas no início, aquilo atiçava mais essa questão de brigar. Então, eu me lembro que eu tomei uma posição. Eu bloqueei meu Facebook com o aplicativo até que hoje eu nem entro. Eu perdi o hábito. Porque no Facebook eu lembro que eu queria debater. Aí eu não sei. Por isso que eu vi aqueles textos imensos, né? Não sei se a tela era maior, era no computador. Mas é isso mesmo. Você tem que falar, não, isso está passando ponto. Tem que parar. É, porque senão a gente fica abalado mesmo, né? Agora, eu tenho umas coisas. A doença mental tem avançado no Brasil, vocês acham? Sim. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, tanto em números absolutos quanto relativos, tá certo? Pois é, esse dado é muito impressionante, né? Muito impressionante. E o que mais me chamou atenção, né, na pandemia foi assim, eu faço um timeline, assim, primeiro, as pessoas ficaram ansiosas. Aí, as pessoas, elas começaram a ter insônia, porque estava em casa, ia mudar o... Aí, elas tiveram a depressão. e você fala assim, e hoje? Hoje eu percebi que a sequela não é no humor, ficou uma sequela de um estado de ansiedade maior e muita insônia. Assim, eu nunca vi tantas pessoas com alteração de sono em toda a minha carreira. Eu tenho ação que isso é a sequela, claro, houve um momento da pior, né, do humor, de uma depressão, que eles passaram por isso, e hoje eu percebi isso, é muita mais ansiedade que tínhamos antes e muito mais insônia, né, de sono do que a gente tinha anteriormente. Você sente isso também, Dúlio? Não, não tem dúvida nenhuma. O meu amigo, o meu amigo, na verdade, desfecho, né, porque, sabe, eu fui chefe de unidade coronariana durante oito anos da minha vida, tendo infarto o dia inteiro. E eu sei que o final dessa história é o infarto. Então, o meu amigo, na verdade, é justamente essa carga maior do estresse, da ansiedade, né, e da depressão, gerar no futuro uma maior carga de infarto. E a gente ainda tem, porque, assim, é muito paradoxal isso que eu começo dentro da cardiologia. Cardiologia, de todas as áreas da medicina, é a que mais desenvolve métodos tecnológicos de melhora de estente, de colocação de estente, de evolução dos estentes, de cirurgia cardíaca, de técnica de cirurgia cardíaca, de bons medicamentos, e tudo que é feito não consegue equilibrar a quantidade de infarto. O infarto, ele sempre vai crescendo, ele é progressivo. A gente nunca conseguiu, na história da humanidade, reduzir o infarto a ponto de falar, se ela melhorou mesmo as taxas de infarto. E aí, uma coisa estava sobrepondo a outra. No início, a queda da revolução industrial, uma péssima alimentação, a era do sedentarismo, que ninguém fazia absolutamente nada. E eu acho que agora a gente está perdendo uma era de saúde mental, sabe? E eu acho que isso vai dar um reflexo não imediato agora, mas um reflexo daqui a uns 10 anos, 15 anos, eu acho que a gente ainda não vai conseguir resolver a aplicação do infarto do desfecho por conta disso. E a coisa mais mata do Brasil e o mundo é o de fato. A gente está falando, quando a gente sempre fala que o Preston o Preston trabalha, a gente teve um lançamento da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa e o que a gente quer dentro da sociedade é justamente melhorar a qualidade de vida e a longevidade dos pacientes. Somente esquece que a pessoa poder ter longevidade, ela precisa envelhecer. E para ela envelhecer, ela precisa não morrer. infarto, que é a principal causa de morte no mundo. E a gente está o tempo todo tentando combater esse infarto e a gente, hora nenhuma, consegue juntar tudo, aprender tudo o que tem que fazer e fazer a coisa certa. Porque a barça é o último de vida. Não adianta remédio, não adianta estente, não adianta cirurgia, não adianta remédio. Se a gente não tiver essa base sólida, bem consolidada mesmo, e pensando em todos esses aspectos, todos esses pontos, a gente não vai evoluir nunca. A gente não vai conseguir evitar realmente o infarto. Então, falar de saúde mental hoje é um monte de gente insistir, cara. Eu acho fundamental, porque sempre que você vai pensar no infarto, você fala assim, mas você também está comendo tudo errado? Então, comendo tudo errado, você vai infastar. É o primeiro pensamento. Ótimo, está certo. Segundo pensamento, se a pessoa não faz exercício físico, ela vai acabar infartando, nunca se exercitou, ela vai infastar. Terceiro pensamento, a pessoa não dorme. Se ela não está dormindo, ela tem uma maior chance de ter um infarto e tal. Isso as pessoas sempre pensam. Mas em poucos são as pessoas que pensam assim, tá, mas eu estou estressado. Bom, eu estou depressivo. Essa ansiedade, esse pensamento sempre acelerado, esse pensamento no futuro, eu posso melhorar isso? E aí poucas pessoas recorrem aos profissionais para poder cuidar. Porque assim, as pessoas têm vergonha de ir no psiquiatra, as pessoas têm preconceito de ir no psicólogo, as pessoas têm preconceito e vergonha de procurar os profissionais para cuidar da saúde mental. E aí vão acabar sofrendo a consequência disso. A gente está falando aqui de infarto, mas tem que se esclarecer com o câncer já, com doenças altimunes. Porque acaba de tudo, o indivíduo em todo ele, quando você bagunça, você traz doenças junto contigo. Então, pensar nesse cuidado da saúde mental, eu acho que assim, hoje o mamãe é fundamental frente a essa pandemia da pandemia, que acabou ficando aí. E você acha que a medicação é válida? Ela pode ajudar? Porque quando a gente fala do sono, a pessoa não consegue dormir. Aí a pessoa fala, eu não durmo, mas eu não tomo remédio para dormir de jeito nenhum. Aí tem algum remédio natural, tipo valeriana, tem os estionóx da vida, tem as melatoninas da vida. Isso são recursos válidos ou não válidos? Eu acho que você tem que dormir. Então, eu não sou... Eu acho que o medicamento... Existem insônias graves. Eu costumo dizer que quem não prescreve é porque nunca atendeu. Eu tinha um professor que era muito sábio, ele dizia assim, quem nunca errou ou é mentiroso ou porque não atende. Então, eu brinco com meus amigos polisonografistas, o cara fala do sono. Ele fala para mim assim, eu sou contra dar remédio. Eu falo, é claro, você só faz o exame. O paciente que vem toda semana chorar é para mim, não é para você? Não é verdade? Você não lida com a angústia do paciente, então eu não sou contra. Mas o que você falou, a gente tem que ter higiene do sono. Beleza. O problema do medicamento, eu sempre digo assim, que o camargo começa a tomar remédio, ele pensa assim, já que eu vou dormir tomando, então o resto eu não consigo fazer. Você precisa continuar cuidando da sua higiene do sono, atento para a quantidade de luz na sua casa, a luz tem que ser quente. Isso tudo tem que se desistir. Então, o risco do remédio é esse. Eu não sou contra, de forma alguma. E o Turo fala uma coisa muito importante. Todas as doenças crônicas que vêm ter a ver com sono, elas caminham para uma coisa, que é a mudança de comportamento. E quando você caminha para a sua mudança de comportamento, você tem que começar a questionar, talvez, o pressuposto da sua vida, crenças, você tem que olhar para as coisas que você não quer olhar. Então, você começa a procurar um problema em outro lugar. Porque o Turo, como eu, ele deve ter. De vidro que são mais saudáveis fisicamente do que eu, dorme melhor do que eu, vou brincar, como melhor do que eu, e o cara tem problema. E ele insiste em achar que o problema ainda está nessa dimensão. Não, doutor, é a minha desbiose, é a minha tireóide. É o seu casamento, é a sua profissão que você não gosta, é o chefe chato que você tem, ou você, um cara que ocupa um cargo de gestão, não gosta de gerenciar gente. Não tem nada a ver com sua desbiose, é em nenhum outro lugar. É aquela história, o camarada estava procurando a chave onde estava a luz, e não onde ele perdeu a chave, porque onde ele perdeu a chave estava escuro, mas a chave estava lá. Então, assim, e isso tem a ver com a mudança de comportamento. Então, o Turo me corrige, mas, certa vez, eu li uma estatística, que após um ano, somente um terço das pessoas que infartaram, mudaram seus hábitos, mostrando como é difícil. Eu costumo dizer, se o cara viu a morte pela Greta, e ainda assim ele não muda, você vê que não é fácil mudar o comportamento. E ainda tem que ter a coisa mais difícil que tem mesmo. E é que, mas tem uma outra questão importante, que é esse pessoal que acaba infartando e muda o hábito, ele esquece depois de um tempo, cara. Porque, assim, ele viu a morte de mulher, seis meses depois a morte já é uma lembrança, um ano depois eu vou lembrando essa vaga, dois anos ele nem lembra. E tem gente que volta a fumar, tem gente que volta a fazer coisas muito piores, sabendo que não poderiam fazer nada daquilo. Eu conheço amigos com três estentes que voltaram a fumar. Voltou a fumar. É impressionante, é impressionante. E, assim, o Fred estava falando ali com a questão toda dessa evolução, né? Eu acho que isso é muito importante, porque se as pessoas enxergarem isso como um hábito, a coisa começa a fluir também de uma maneira muito mais positiva. Então, é claro que o indivíduo, por exemplo, ele tem todo o poder sobre a própria vida. E se ele percebe que a alma não está legal, ele tem que exercer esse poder que ele tem. Ele não é obrigado, por exemplo, como o Fred falou, a ficar num matrimônio que ele não gosta. ele não é obrigado a permanecer num trabalho onde as pessoas ficam o tempo todo, né? Mandando e a gente fala que é cagando na cabeça dentro da medicina. Desculpa, mas é cagando na sua cabeça. Então, você tem que ser minha opção. Você está dentro de uma vida que você tem opção de fazer as coisas. E quando você pergunta de medicação, eu levo, é uma coisa rápida que eu acho que é importante falar. Eu sei que você perguntou isso. Porque eu sou da medicina funcional integrativa, eu vou do prédio da medicina funcional integrativa, e as pessoas têm essa ideia de que o médico funcional integrativo ele só trabalha com suplemento, com estímulo de vida e que ele não gosta de medicamento. Não é verdade. Eu prescrevo o remédio inteiro no meu consultório, só que é em mim que tem critério. Então, a gente vai saber para quem usar o remédio, qual o melhor remédio, a menor dose possível. Se o indivíduo não está dormindo, já tentando todas as possibilidades naturais, enfim, vai ter que entrar com o remédio. Então, a gente não é contra o remédio, é só esse uso indiscriminado de remédio, que a indústria, a formação de bombardeio traz, e que acha que tem que ter um remédio para dormir, tem que ter um remédio para acordar, tem que ter um remédio para reduzir o seu colesterol, tem que ter um remédio para controlar a pressão, tem que ter um remédio para melhorar a sua glicose, tem que ter um remédio para evitar de se infartar, tem que ter um remédio para afinar o seu sangue, sabe, remédio, 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 isso a gente é contra. Mas, chegado a um ponto, onde a gente chega à conclusão daquele indivíduo que merece o remédio, tem que tomar. E aí, eu sou radicalmente a favor dos remédios. Mas, não, eu sou radicalmente a favor dos remédios. O que você disse, amor? Diga aí, doutor. O Turo foi uma coisa muito importante, porque o problema é que tudo tem uma intensidade, é uma dimensão. Então, eu sempre digo que se eu aplicar um teste de atenção, todo mundo está nos seguindo aqui agora, eles vão falar assim, ah, eu tenho isso, eu tenho déficit de atenção. Eu falo, não, você tem uma desatenção de ficar o tempo todo andando no celular enquanto você está em um lugar, é outra coisa. Então, essa pessoa tem uma graduação de atenção operada. Nesse aqui do extremo, você vai dar remédio. Agora, você vai dar para o daqui? Não. Mas, se a única ferramenta é um martelo, tudo é prego. Então, se o profissional só tem como ferramenta dar remédio, vai dar remédio para todo mundo. Ao invés de ter outras abordagens para quadros mais leves. Eu costumo dizer que isso é que me fez, eu sou psiquiatra, dependendo da filantrologia, eu me frustrava, porque a pessoa chegava até mim, ela não tinha doença. Ela também não estava saudável. A ausência de doença não é saúde. Por via das dúvidas, eu passava um antidepressivo para ela. Já que ela veio aqui, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu ficava me perguntando, mas eu tenho que cuidar da saúde dessa pessoa. Então, eu fui me tornar nutrólogo na busca por algo que pudesse ajudar aquelas pessoas. Porque eu me sentia frustrado, né? Isso que eu estou falando. Porque eu só tinha remédio. Eu não tinha outra coisa a fazer. E o que vocês chamam de higiene do sono? Você quer falar, Arthur? Vou falar. Não. Fala lá, Arthur. Eu complemento. Então, higiene do sono, é um preparo para dormir. Basicamente é isso. Quando a gente fala de higienização, seria você tentar limpar hábitos ruins que a gente tem antes de dormir. Quais foram esses principais hábitos, né? Como a gente já falou, eu estou exposto à tela. Então, eu, por exemplo, agora estou exposto à tela já no meu horário de dormir. Eu duro cedo pra caramba. É, se o Túlio já está, né? Ele deve entrar na cama. Então, naturalmente, eu vou dormir um pouco mais tarde, mas se a gente desliga aqui, eu vou demorar um tempo pra poder me desligar e poder dormir. Então, a primeira coisa é a gente poder fugir desse espectro de luz que é a luz azul. Por isso que o Fred até falou da luz quente, em ambiente e tudo. Quando a luz, ela tem um espectro de luz azul muito intenso, a gente começa a ter maior dificuldade de pegar no sono. Então, nesse horário, luz mais baixinha, a luz mais escura, luz mais quente. E quando você tiver no celular, liga, todo o celular tem isso. Tanto a Apple quanto o Android tem. Liga o protetor de tela, o protetor de luz azul, tem uma opçãozinha ali que é que chama proteção ocular. Depois você olha no seu celular que tem lá também. Tem isso? Eu nunca soube. Ele bloqueia... Você foi automático. Você foi automático, né? Ele pode acionar. Ela é brinca, filho? Não. Ele não brinca, não. É um íconezinho que chama proteção ocular. Aí você clica, aí ele muda a cor da tua tela solar. Ela fica uma cor mais amarelada. Se você quiser ser extremista, você já deve ter visto aí na rede social a galera usando um óculos vermelho, tipo uma velhinha. Esse óculos vermelho é o óculos de proteção mesmo da luz azul. A outra coisa é tranquilidade mesmo. Então evitar poluição sonora, brigas, discussões, trabalho, tarefas que demandam atenção. É pegar ele no livro, é tentar realmente já começar a desconectar um pouco da tua realidade, do teu dia e tudo. e você pode começar a utilizar de ferravenas, por exemplo, tomar um chá mais calmante, mais relaxante. Então, começar a entrar já nesse aspecto de tentar ter uma melhor noite no sono. E principalmente planejar. Porque assim, tem gente que quer um dia mais cedo, mas que fica tentando brigar com outro sono até 11 horas, 12 e meia, meia-noite. Dá nove horas, a pessoa se joga no sofá, começa a puxilar no sofá e rejei para a cama. Então, respeitar o horário do teu sono. Vai para a cama mesmo na hora que você está com sono, tenta dormir na hora que você está com sono. Isso tudo são coisas que são importantes que você poder fazer para poder ter uma melhor noite no sono. Então, ficar lendo o celular, lendo o Instagram na cama antes de dormir é um veneno. É um veneno. O futuro e falar algo interessante, Leda. Então, você hoje pode ter óculos transparentes que bloqueia a luz azul. esse aqui é um usar, você tem grau, inclusive. Você coloca ele, ele bloqueia a luz azul. O turo é uma coisa muito importante. Tem um óculos que é feito para você, porque o meu oftalmologista me receitou um óculos para o computador. Seria esse? Esse. Eu fiz e não uso. Olha que ótimo. Então, vou passar a luz azul. Exatamente. A luz é uma coisa muito interessante. Essa coisa da luz vermelha, é verdade? É bom ter uma luz vermelha. A noite é. Exatamente. A luz vermelha, fosca, ela te tranquiliza a noite. Provavelmente, nós somos selecionados pela fogueira, aquele tom de luz da fogueira. O tom de luz do pôr do sol é mais avermelhado do que o do nascer do sol, que é mais amarelado. Então, o nosso corpo, nós somos animais de sangue quente. O ciclo do dia é o ciclo da nossa temperatura. Então, enquanto a temperatura é o motor do nosso sistema, a luz é o motor de arranque. Então, quando amanhece, todos nós deveríamos nos deparar com luz natural. O simples fato tem uma janela na sua sala de café, a luz entrar pela janela, ela já perde 50% da intensidade. Então, se você abrir a janela e tomar o seu café olhando o lugar aberto, sem olhar para o sol, você vai fazer a sua temperatura subir mais um pouco. Você toma um café, você pode fazer uma caminhada e, como tu, ele toma um banho frio. Um banho frio. Aí você faz essas coisas e pronto, sua temperatura subiu. Ela vai ter um pico às 11 horas, depois vai ter 5 horas da tarde e ela vai caindo à noite. À noite, você toma um banho quente para esfriar, porque o calor faz você esfriar por dentro. E a luz, eu aprendi uma coisa muito interessante esses dias. Além dela ter que ser amarelada em casa, em cima, olha que interessante isso. O ideal, Leila, é que ela seja baixa, o abajur. Por quê? Porque a metade da retina para cima é mais sensível que a metade para baixo. E o sol está em cima. Então, ele bate aqui na retina e ele te alerta. Então, a luz do teto, ela te deixa muito mais ligado do que a luz do abajur que fica abaixo. Então, se for amarelo e para baixo, é o ideal. Não é? Para baixo. O YouTube falou muito bem. ou seja, você dorme no escuro, não é? A mesma história. E para acordar, eu tenho uma dica, que é a seguinte. Você, o despertador, como é que o homem da caverna acordava? O sol ia nascendo devagarzinho, né? Ele acordava. Hoje, a gente acorda com o despertador bate estaca. Não é isso? O despertador, ele tinha que ser grave. Isso não é fácil. No iPhone, não tem um som crack. Porque é som agudo. É som de medo. O cara acorda assustado. Não que ele acorda assustado, eu costumo dizer que ele consome já uma parte do cortisol que tem para ele pelo dia. Aí, no dia seguinte, ele já está devendo. Entendeu? Então, o povo vai ter que produzir mais cortisol para compensar aquele que já comeu para levantar. Então, você tem que ter um despertador grave. Ou uma música. Então, a pessoa fala, doutor, eu não vou acordar. Você põe o bate estaca dali a cinco minutos, né? Se você não acordar com a musiquinha, se acostumando. E aí, você não acorda tão assustado. Então, esse ciclo, a gente cuidando do dia, você vai ter uma noite melhor. Uma maneira é aumentar a sua temperatura pela manhã. O seu dia fica mais curto. Você tem sono mais cedo. Banho frio, o Rio de Janeiro não vai, porque não tem água. Não tem água. Eu estou morando em São Paulo, doutor Ferreira. então está bom. Então, eu tenho por isso. Mas banho frio, eu não tenho chance. Eu não consigo ir. Vai, eu vou tomar o café, olhar para a luz. Vai ter uma tinta para a luz. Eu vou tentar olhar para a luz. eu tomo café na cozinha, acendo uma luz. Na cozinha. Na hora. Você tem que ir na sala, abrir a janela e deixar a luz bater nos seus olhos. Mas três dias. Vou tentar fazer isso. Três dias para dormir melhor. Na hora, quando eu vou acordar, sabe o que eu faço em casa? O sol nasce exatamente na janela do meu quarto. Sim. Eu durmo sem plecau. Então, eu começo já a acordar com a luz batendo na minha cara. Bom despertador. Segunda coisa, muita gente quer aquele cochilo depois do almoço. Esse cochilo depois do almoço, tem várias pesquisas mostrando que ele é bem inéssico para a sua saúde. Se ele for um de 20 minutos, no máximo 40 minutos. Mas tem gente que o cochilo vai para uma hora, duas horas, começa a atrapalhar muito o teu sono à noite. Então, evite o cochilo muito longo à tarde. Isso é uma outra coisa que eu acho que é bem importante. E a terceira coisa que é o que o Fred falou. O banho quente à noite. O banho frio de manhã é para te acordar. E o banho quente à noite é para te ajudar a já entrar no relax e poder dormir melhor. Se você começa a... Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se vocês começam a pegar essas dicas e começam a pegar a entender um pouco de como é vir, naturalmente o sono vai começar a melhorar. Não tem como não melhorar. Não tem como não melhorar. E hoje, né, Leda, você pode medir seu sono com um relógio desse. Exemplo. Eu descobri com isso aqui, ó. Eu fiz uma polisonografia e testei meu relógio. É idêntico. Esse relógio mediu a mesma coisa da polisonografia. Ele mediu minha saturação de oxigênio perfeita, que eu não tenho problema. Mas eu tinha pouco sono profundo. Eu ficava abaixo da média. Eu descobri, por exemplo, se eu tomar magnésio à noite, eu aumento meu sono profundo. Por causa da parede. Entendeu? Eu vou testando. Ó, chá de cabomila aumentou. Ah, não. Então eu vou tomar outro chá. Ah, será que lavanda se eu jogar no quarto... Então você tem como calibrar. E hoje você tem pulseirinhas dessas chinesas que custam 100 reais. Entendeu? E que você consegue mensurar o seu sono e ver o que realmente atrapalha o sono. E aí você vai ajustando. Claro, né, Leda? Eu costumo dizer o seguinte. Isso tudo é pra gente viver a vida. Porque não podemos ser tão neuróticos. Esse dia eu vi uma pessoa até famosa mostrando que ele foi pra balada e atrapalhou o sono dele. Foi se um cara de 22 anos não puder ir pra balada, eu não sei o que vai ser nessa vida. Você falou, se um cara de 22 anos não pode ir pra balada, quem é que pode? De 70? Isso é muita neurose. Eu falo o quê? Então eu quero ser um cadáver muito saudável pra entrar no céu. Deve ter uma porta especial pra eu entrar. Porque então eu não vou tomar nunca vinho, eu não vou... Não, você tem que ter um equilíbrio, né? Isso que você tá falando é tão importante, Fred. É tão importante, cara. Porque assim, a quem me segue no Instagram vê que eu coloco lá quando eu bebo uma cerveja, quando eu bebo meu vinho, quando eu faço um vídeo sem casa, quando eu tô, sei lá, fazendo coisa errada. Eu gosto de colocar isso pras pessoas poderem dizer que eu não sou perfeito e nem quero ser perfeito. Porque assim... O guru é má companhia. O guru é má companhia. O guru tem que ser perfeito. Esse é o problema. Porque ninguém vai ser guru. O guru, a pessoa acha que vai ser perfeito. É verdade. É verdade. E assim, ó... Você que é um amigo, você já viu isso várias vezes. Eu gosto de tomar meu vinho, eu gosto de bater meu papo, eu gosto de aproveitar esses momentos de sociabilidade com os meus amigos e não tem problema nenhum, cara. Isso faz um bem caráter pra mim. Você começa a tomar vinho às seis pra acabar às nove? Não. Quando eu tô sabido, eu não tô aqui mesmo. Se eu quiser vir em casa, a gente passa o papo até uma hora da manhã, tranquilo. Ah, é? E o vinho à noite, porque a bebida alcoólica à noite atrapalha o sono? Atrapalha. Atrapalha esse processo? Atrapalha. Você dorme rápido, mas a qualidade é pior. É exatamente. As pessoas que bebem, elas têm a impressão de que dormem melhor. Só que no dia seguinte, uma parte da ressaca é justamente a noite de sono mal dormida. esse sono mais superficializado que a pessoa não consegue aprofundar. Então, a bebida alcoólica prejudica essa qualidade do sono e tudo. E a questão do vinho é que você tem o cara do coração, mas o outro é que eu vou falar. Esse negócio de que não faz bem do coração é uma balela, uma mentira da nada, de sua barra, que você não existe. Mas assim, ele faz bem pra alma. E se ele faz bem pra alma, indiretamente ele faz bem do coração. E aí, o que eu falo pra você, tia, tia, você quer tomar teu vinho? só me exagera. E toma sabendo que ele não faz bem do coração. Você não tem essa desculpa, não. Bebe o que você gosta, bebe o que você tem prazer, bebe o que você tá com alguém especial, num momento especial, comemorando alguma coisa. E ponto final. Para que você vai... Também não precisa beber a garrafa toda. É isso que eu tô dizendo é importante, porque eu não sei que essas coisas boas da vida, elas foram feitas pra ser degustadas. Você entende? Porque se o cara beber todo dia, perde a graça também, não é verdade? Elas foram feitas, você... Então, eu tô falando que você tem que guardar um único momento especial no ano, não é isso. Mas se você faz aqui, o que mata é o que você faz todo dia. Tá certo? Mas se você tem uma... Isso é uma coisa ritualística, né? Eu fiz isso com o café. O Uro me orientou. Eu fiz 30 dias sem café. A minha mulher disse que eu sou proibido de tomar café igual eu tomava. O meu sono melhorou. Sabe aquela coisa quando você tira o peixe da água e que ele descobre que ele vivia dentro da água? Quando eu tirei o café da minha vida, eu dormi tão bem que hoje eu tomo dois restretos. E tudo me introduziu isso. Agora eu peço o meu café, ele virou um ritual pra fazer o café. Já que eu tomo pouco, eu vou tomar um café muito bem feito. Tá certo? Muito bem feito. E aí eu tomo menos, mas eu tomo... Então o café virou pra mim um ritual. Eu tomo ele menos, eu faço um ritual pra fazer o meu café. Por que isso? Ou seja, eu passei a degustar o café, o que eu tomava de gula. Aí eu tomava quase mililitro de café por dia. Não faço isso mais. É, eu tenho um limite do horário. Quer dizer, eu tomo... Eu peso a mão de manhã. Quando eu acordo... Porque é uma coisa muito confusa esse negócio de viver, de ter limite, se mudar hábitos, né? Eu sempre gostei do café da manhã. Mas o café da manhã que eu gosto é o café da manhã que todo médico manda não tomar. Todo nutrólogo proíbe. Eu por mim, eu comeria pão francês com queijo Minas. Que é o café da manhã que eu entendo pro café da manhã, entendeu? Então se não é isso, eu pego não tomar nada. Eu tomar só o café, entendeu? Só que eu peso a mão no café. Então acho que eu errei, eu tô errando nessa. Eu tomo café mesmo, entendeu? É, mas se você for um metro, você tá bom, eu só tomo até umas 3, 4 horas da tarde. De tarde, às vezes, eu repito um café a 3 horas da tarde. Mas eu não passo de 4, porque eu sei que se não vai dormir pior ainda. Já que eu faço o papo no café, eu sou especialista na manhã. O café, Leandro, ele não faz mal pro nosso povo. O problema é que a gente toma no Brasil não é café, é resto de café. É, meu filho. Então, esse café extra forte, ele come um café especial, ele faz um ritual pra tomar café, uma cena. É isso aí. Esse café vendido no mercado, é um café extra forte, ele é um resto de... folha de café, de pau de café, de semente velha de café, de semente verde de café. E eles ultratorram aquilo, eles levam a torra ao extremo pra mascarar o gosto ruim. Então, é um gosto queimado, amarro, pra poder mascarar. E as pessoas jogam açúcar pra mascarar o gosto queimado, amarro. Então, é uma bebida péssima. Agora, o café mesmo especial, o grão de café de madeiro, que a gente tem disponível pra gente poder tomar no Brasil, ele é riquíssimo em polifenol, ele é riquíssimo em substâncias boas pro nosso sistema cardiovascular, ele não traz excesso de cafeína ao ponto de trazer algum tipo de malefício de saúde mental. O grande lance é a gente poder... Cada um tem que entender qual que é a tolerância dele à exposição ao café. Tem gente que toma um litro de café e não vai acontecer absolutamente nada. Tem gente que com 100ml de café sente péssimo. Então, se você toma o teu cafezinho e dá gera de manhã, mas não sente nada, pode pôr tomando com a tomada, tudo bem, não fica se preocupado, senão. Eu tenho uma paciência que o pai viveu até o 104. Quando ele estava com 103, eu perguntei, ilúcido, ela me contou que com 90 ele fazia esquadro, ele chegava na mesa da casa, punha a mão, colocava o cotovelo nas pernas e fazia, ficava retinho, igual a mesa. Quando fosse um ginasta. Aí eu perguntei pra ele, qual que é o segredo? Ele falou ao Dr. Fevereiro que ele só anda. Não é uma coisa que ele faz, ele anda muito. Em Belo Horizonte tem muito morro, né? Então ele anda, ele sai do bairro Santa Lúcia até o centro da cidade e voltava. Mas vai todo dia, ele vai todo dia comprar uma cerveja. Ele anda pra comprar cerveja que ele toma. Pera aí. Aí ele vai dormir, três horas da manhã ele acorda, perde o sono, que é muito comum, né? Um idoso. ele vai na cozinha, cumpre o biscoito e pôr vidro, toma o café, volta e dorma até as seis e meia. Então eu falei pra ele assim, então seu pai é um mutante, a gente não pode. Ele tomava o café três horas da manhã e pegava no sono e acordava às seis e meia. Eu fico encantada quando eu vou jantar com alguma pessoa, que a pessoa acaba o jantar, come a sobremesa e toma o café. Eu fico paralisado olhando aquilo. porque eu nem imagino o que vai acontecer comigo se eu tomar aquele café. Agora eu tirei, eu tomo um café que meu filho diz que eu não tomo café, que eu tomo uma porcaria que eu chamo de café, porque eu tomo esse. Eu tomava extra forte, agora eu já mudei pro tradicional. Mas eu tô precisando mudar pra uma qualidade melhor, eu vou tentar. Por causa do seu pai, do Laí Ribeiro, eu fiz uma entrevista com ele que ele me descreveu os adoçantes. Quando terminou a entrevista, eu falei, nunca mais eu vou tomar nenhum adoçante. Eu passei uns 10 dias, cara, muito mal tomando café sem nada, sabe? Depois peguei uma amizade que agora eu não consigo colocar nada. Se eu colocar o adoçante, o café não consigo tomar nada. É impressionante. É impressionante. É isso. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui pra avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto numa tacada só o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. Mas eu preciso mudar a qualidade do meu café. Realmente, quando eu parei de tomar, colocar açúcar, eu fiz assim, eu coloquei, eu saí da açúcar, coloquei stevia. Estevia não adoça nada, então estragava mais ainda. Então entra o café com esteve, ele puro, o puro era melhor assim. Então eu larguei, mas eu fiquei com o puro. Foi assim que eu fiz a minha transição. É, eu cortei, eu tomava adoçante comum, assim, desses. Vagabundos mesmo, que vende envelopinho e tal. Aí eu cortei, sofri aí, uma semana, dez dias, passei um perrengue, mas em compensação, me livrei de... O seu paladar vai ficar mais refinado, você usar os cafés que o seu filho toma, então está feita. O seu paladar já está refinado, já não tem açúcar. Parece café de americano, sabe aquele café ralo? Você sabe o que é? Eu resisto, eu resisto, eu gosto do meu, sabe, portão. Isso vai ser difícil, mas eu posso conseguir, eu parei de fumar, eu parei de usar adoçante, então já parei tanta coisa, que eu posso parar esse café. Eu me comprometo a tomar um café, que eu sei que você vai gostar, eu vou te mandar ele, depois você me conta. E tem café bom, sem ser café forte? O quê? Você vai ver. Toma e depois você me conta. Depois você me conta. Vou tomar, vou tomar. O seu olho é o homem do café e do queijo, ele sabe todos os premiados, cafés e queijos de Minervi. E queijos de Minervi. domina, né? Túlio domina, ele se dedica a isso. Ele também é um... Conhece vinho, ele conhece muita coisa, Túlio, né? Faz pão, faz pizza. Você sabe aquele seu colega que faz tudo que faz, faz bem feito, não tem? Aquilo lá que, quando ele tem de café, ele tem tudo de café. O Túlio é desse, quando ele aprendeu a fazer pão, é tudo que faz bem feito. Parece cirurgião, é impressionante. Tudo assim, bem feito. Ele faz? Ele faz igual também, Faz pão, Guilherme. Em relação de 72 horas, eu já te convidei para vir de casa, você não veio, você está perdendo. Eu não vou a gente fora há muito tempo, mas eu vou um dia desse, você vai se arrepender, porque eu vou aparecer. para desastrar, para desastrar, para desastrar. Mas foi um barato essa conversa, adorei. Adorei, eu estava com medo de não acertar, sabe? Porque eu nunca fiz com duas pessoas, olha, me amarrei, Túlio, obrigada. Obrigada pela dica, obrigada pela paciência. A gente tem que reunir nós três, fazer ao vivo, numa mesa, assim, cheio de café, queijo, a gente está batendo papo, três mineiros batendo papo, e eu vou te mandar um queijo espetacular, premiado também, que eu experimentei. Então, pronto. Beleza? Você manda o café, eu mando o queijo. Mas você vai mandar para mim também, Fred. Vou te mandar o queijo do Serjão, uma coisa inacreditável. Ele só pede para o queijo do Mário. Eu vou ler o teu nome assim, eu não sei como é que esses franceses falam isso, é do Mário, do Serjão, do Notinho, da Dona Maria, Dona Ana, todos os queijos mineiros, é o nome de alguém, você não tem que ver, você imagina, é o premiado da França, o cara é o nome, é sempre o nome de uma pessoa. Mas dá onde é o queijo, esse premiado na França, que é mineiro? Nossa, tem um tanto agora, não é? Mas não é de fora, é da zona da mata, não? É região da Canastra. Ah, é da Canastra. É da Canastra, aí sim. Aí tem assim, tem o premiado de fungo branco, premiado de fungo verde, nem eu sabia, cada fungo, é prêmio de todos os tipos. Impressionante, Minas Gerais é especial mesmo, né? É muito legal. Gente, muito obrigada, obrigada, Briderico, obrigada. Um abraço, valeu. Olha, foi um prazerzaço. Valeu, Lê, um beijo pra você, obrigado pelo convite, valeu, obrigado. Eu que agradeço, obrigado, Lê. Pela paciência e pela quantidade de informação. Muito obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.